Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego, eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Falar em ver a vida de um modo diferente, eu queria hoje conversar com vocês sobre uma iniciativa que eu vi e que eu achei muito bacana, mas mais que conversar, eu quero a opinião de vocês. É o seguinte, já me perguntaram se eu pudesse enxergar por um dia, por um determinado momento, o que eu queria ver, qual era a coisa que eu mais queria ver. E as pessoas se surpreendem com a resposta porque as pessoas acham que eu vou querer ver rosto. Isso é uma discussão para um outro vídeo e tal, talvez seja porque vocês que enxergam, vocês são muito apegados a rostos, a semblantes, a gente quando é cego, a gente perde, eu pelo menos, por muito tempo, eu não tenho essas curiosidades de rosto, rosto para mim são dois olhos, um nariz, uma boca, dois ouvidos e tudo mais. E rosto a gente acaba tendo uma ideia de como é. O que eu não tenho ideia de como é, de jeito nenhum, é paisagem. E por isso eu respondi que se eu pudesse ver por um tempo, eu gostaria de ver paisagem, principalmente paisagens da minha cidade, o Rio de Janeiro. Todo mundo diz que é uma cidade maravilhosa, existem fotos lindas, existem pôsteres com fotos, quadros e tudo mais. E o cego aqui não sabe, eu já fui ao topo do Pão de Açúcar, já fui ao topo do Cristo Redentor, mais de uma vez, várias vezes inclusive, e nunca consegui ver a paisagem do Rio de Janeiro. E aí que eu me deparo com algo que é muito bacana, que é uma iniciativa para descrever as imagens do Rio de Janeiro, as paisagens do Rio de Janeiro, para os usuários cegos ou com deficiência visual que utilizam o transporte público. Eu achei isso muito bacana, porque o Rio de Janeiro é uma cidade turística, é uma cidade muito ligada à imagem. e como é que o cego vai ver a imagem? Você pode descrever, mas como é que você vai fazer o cego entender aquela maravilha? E eu achei bem bacana, porque isso é feito a partir da audiodescrição, usando a tecnologia, a tecnologia nos abre muitas portas, e aí que eu quero dividir com vocês, porque esses áudios estão disponíveis, os áudios dessa audiodescrição das paisagens, por enquanto começa com o VLT do Rio de Janeiro, o VLT, para quem não mora no Rio de Janeiro, é tipo um bonde elétrico que anda em trilhos, é moderno, foi construído visando os Jogos Olímpicos Rio 2016, uma revitalização que teve do centro da cidade, e foi criada uma iniciativa chamada Escute Seu Caminho, que é justamente isso para a gente escutar o nosso caminho. Eu andei ouvindo e achei muito bacana, achei as descrições boas, pontuais, poéticas, com comparações e referências, que para mim, cego, é muito importante, e eu queria agora pedir a opinião de vocês. Mesmo você aqui na audiodescrição, não precisa pegar o VLT para ouvir, você pode ouvir aqui na internet, está disponível em todos os agregadores de podcast, seja Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, para quem não conseguiu encontrar, Escute Seu Caminho, está aqui na descrição desse vídeo, eu vou botar os links, e eu queria saber de vocês que não enxergam, e aí, o que vocês acham da descrição? É boa para vocês? Pode melhorar? O que vocês acham desse tipo de iniciativa? E vocês que enxergam, que conhecem ou não conhecem as paisagens retratadas, vocês acham bacana? Fechem os olhos e tentem imaginar como é um percurso de VLT, eles vão descrevendo as estações do VLT, o VLT passa pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, então não é uma descrição, por exemplo, da Praia de Copacabana, é uma descrição das paisagens urbanas ali ao redor do VLT. E cada episódio do podcast, vamos dizer assim, são mensagens de 3 a 4 minutos, narrando aquela paisagem que você encontra de um ponto ao outro, sai do Santos Dumont, até chegar ao próximo ponto ele vai narrando a paisagem que tem ali. Então, não são descrições longas, porque as descrições precisam caber no tempo do trajeto, mas, na minha opinião, são descrições muito interessantes que tornam o Rio de Janeiro, que, sério, é uma das cidades mais maravilhosas do mundo, eu já ouvi falar que Hong Kong, Vancouver, Sydney, cidades do Cabo são bonitas também, eu não sei, eu não vi, né? Aí é difícil, né? Você descrever para o cego. E eu queria saber de vocês o que vocês acham, não só da iniciativa, mas do que já foi gravado, de como foi feito. Então, cliquem lá, deixem seus comentários aqui, vamos fazer uma discussão saudável. Já pensou, gente, isso se expande para outros caminhos, para outros modais de transporte, isso vira quase uma coisa automática de alguma empresa que presta serviço e tudo mais? Seria muito bacana e depende da gente escutar, depende da gente consumir e depende da gente opinar. Histórias de cego, Rio de Janeiro como esse, você nunca viu e nem eu. Tchau.